A festa estava a bombar, já ia a altas horas da madrugada, as aldecones estavam completamente loucas em cima da coluna, aquilo era uma desbunda total, agora até aparecem os meus alunos a falar. Quando de repente chega a dona da casa, a rainha, bitcoin, e resolve apagar a luz, acabar com a festa e mandar toda a gente para os quartos. Portanto, basicamente foi isso que nós assistimos ontem, ou nos últimos dias também, nada que quem acompanha aqui o canal já tinha sido avisado para essa situação que os olhos estariam postos na bitcoin e que as aldecones provavelmente iriam sentir alguma dificuldade, mas, calma, isto é parte do processo de crescimento e quem tem aldecones já está muito exposto a elas, pode agora sofrer um bocadinho, mas depois no futuro irá sorrir, não tenho a mínima dúvida. Portanto, sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Crypto, hoje vamos dar destaque principalmente à bitcoin, principalmente à dominância da bitcoin, que é um gráfico que eu vejo sistematicamente nos meus vídeos e mostro-vos com muita insistência e se calhar há muita gente que ignora. E para saber para onde é que está a superar o vento, se é para as aldecones, se é para a bitcoin, convém controlar este gráfico com uma palma das vossas mãos e sabê-la de cor e tentar prever, obviamente com uma margem de erro sempre significativa, porque ninguém tem uma bala de cristal e é extremamente difícil este mercado, como um colega meu diz e muito bem, é o jogo mais difícil, é o jogo computador mais difícil que ele alguma vez já jogou, mas temos que olhar para algo, temos que nos agarrar a algo para diminuir a probabilidade de erro. Portanto, antes de avançarmos para isso, vamos fazer o nosso sorteio, portanto, como quem não sabe e quem está a chegar aqui ao canal, eu todos os meses ou no início de cada mês dou o, e é a mesma palavra correta, dou o dinheiro que o canal angariou no mês anterior, ou seja, aqui temos todos os meses desde que eu tenho o YouTube a faturar, não é? E o mês passado, como vocês estão a ver, em setembro, conseguimos, vocês conseguiram angariar, através das visualizações e dos anúncios, 99 euros, pronto, vá, vamos arronadar isto para 100 euros, não vou estar aqui com coisas. Portanto, é isto que vai ser sorteado, foram 18 episódios que eu fiz, já estive aqui a contá-los também, no mês passado, portanto, vamos então passar ao sorteio, portanto, vamos sortear, de um ao 18, qual é o episódio, portanto, foi o terceiro, vamos ver qual é o terceiro, é aqui, este aqui foi o último, portanto, vamos contar a partir do fim, desta vez, 1, 2, 3, olha, foi uma live, lá vê se a live tem comentários, deve ter, não? Está, tem muitos comentários, pronto, ok. Portanto, vamos pegar aqui, copiar o World, vamos apagar isto que eu já não vou precisar disso para nada, e vamos então ver quem é que ganhou os 100 euros. Portanto, temos aqui os comentários todos, como vocês estão a ver, das pessoas que fizeram aqui os comentários, vamos aqui a opções vencedores suplentes, confirmar, começar, quem é que vai ganhar, e o Pedro Campos, mais uma grande ajuda e dicas, abraços, foi o seu comentário, portanto, o João Sousa será o suplente, portanto, Pedro, muitos parabéns, ganhaste 100 euros, por favor, entre em contato comigo, que é para colocares um código que eu te vou enviar depois por e-mail, no comentário que fizeste, que é para eu saber que efetivamente és tu, ok. Quem não ganhou, lamento, paciência, mas já sabem, no próximo mês poderão ter mais uma oportunidade. Vão continuar a documentar, vão colocando os vossos gostos, põem aqui o canal, que eu também dou isto em troca para vocês, ok. Pronto, vamos voltar então agora, àquilo que realmente interessa a muita gente. Portanto, nós tivemos um breakout, sem qualquer dúvida, de uma estradura descendente por parte da Bitcoin. Portanto, a Bitcoin fez uma afirmação, na minha opinião, acho que, para quem tinha dúvidas, e eu era um deles, obviamente, não é, ninguém testava o futuro, mas tinha dúvidas relativamente a uma continuação do bull market, eu acho que elas, a partir deste momento, ficam desfeitas e vamos continuar a ter uma subida por parte da Bitcoin e todo o mercado. E digo isto porque toda a estrutura descendente neste momento foi quebrada, portanto, nós temos aqui esta linha diagonal, que vocês estão a ver aqui a branco, que era essencial para ser quebrada, foi quebrada. Nós tivemos a tendência de descida com baixos, mais baixos, como vocês estão a ver aqui, que foi quebrada através deste baixo, já foi mais alto que este, e depois fizemos mais um baixo mais alto, portanto, estes aqui já são mais altos. E depois, a nível estrutural, a nível macro, por exemplo, se nós olharmos aqui para uma perspetiva na semanal, aquilo que vocês podem constatar é que nós, neste momento, já ultrapassámos o alto mais baixo anterior. Ou seja, tivemos este alto, tivemos um alto mais baixo em situações normais, e tal como nós vimos no passado, em bear markets anteriores, nós, por norma, temos altos mais baixos até chegar ao fundo do bear market. E isso não está a acontecer neste momento. Eu sei que ainda faltam três dias para fechar a semana. Se isto seria muito, muito mal ver uma vela deste tamanho, com a pujança que está a ter, fechar abaixo dos 50 mil dólares, seria mesmo muito mal. E aí, provavelmente, para a semana, estaria a fazer um episódio completamente novo, a dizer que se calhar estamos mesmo num bear market, e que isto vai ser prolongado. Portanto, esta vai ser uma zona crítica. Mas, não me parece, sinceramente, por todas as notícias que eu tenho andado a dar, por todos os dados onde cheio, nomeadamente aquele do shock supply, que mostrei em vídeos anteriores, parece-me, claramente, que nós tivemos de ter continuação de subida. Portanto, e aqui, aquilo que eu estava a dizer, alto, mais baixo, e agora, finalmente, estamos a ter, obviamente, vamos esperar que pela semana, estamos a ter um alto mais alto, relativamente a este alto. Portanto, esta estrutura mudou. E quando mudou, o nosso discurso também tem que mudar. Aliás, já tinha mudado há alguns dias, mas parece-me que, efetivamente, está diferente. Agora, onde é que, o que é que poderá acontecer? Esta zona, peço desculpa, esta zona aqui é uma zona de forte resistência. Aliás, se nós pegarmos numa retração aqui de... Nem vou falar no Fibonacci para já. Mas, reparem, nós viemos aqui. Nós, a 6 de setembro, mais ou menos nesta altura, toda a gente tinha ordens de short mais ou menos aqui. Por causa deste order block aqui está de 10 de maio. Reparem aqui, esta vela aqui verde que aqui estava, é um order block. Portanto, toda a gente estava à espera que o preço viesse reagir a esta zona, e havia aqui muitas ordens para short, para depois o mercado cair, até pela pujança que ela continuava a ter, e já era uma subida bastante prolongada. Isso não aconteceu, portanto, levou a uma queda, e depois esta subida está exatamente a reagir nesse order block. Portanto, era expectável que a Bitcoin tivesse alguma dificuldade a ultrapassar isso. Não só porque nós temos aqui, não só esse order block, mas também temos aqui esta zona aqui, dos 55, 669, de 7 de abril, que foi a suporte, e esta zona aqui, de 21 de fevereiro, que foi a resistência. Portanto, toda esta zona aqui, assim, é uma zona de forte resistência. A nível de Fibonacci, como eu estava a falar há pouco, nós podemos estar a ver que nós passámos a zona mais comum, mas estamos a bater exatamente na retração de 0.786, que é também uma zona de reação. Portanto, como vocês estão a ver, esta era uma zona previsível para a reação da Bitcoin. O que não era previsível, na minha opinião, era uma quebra tão rápida desta resistência que aqui está. Porque, normalmente, estas tendências de descida mais prolongadas costumam levar ao quarto, quinto toque, é que costuma haver um breakout, não no terceiro. Mas, pronto, a Bitcoin está cheia de pressa, e, se calhar, por ser o uptober, como agora as pessoas batizaram outubro, já não é outubro, é uptober, ou seja, october para october. Mas, aquilo que aconteceu foi exatamente isso. Agora, nós também podemos ver, numa questão de hipotéticos targets para a BTC, se isto, efetivamente, corre bem, não é? Portanto, temos aqui os 60.700 como possível target, que eu aponto mais até esta zona aqui, assim, dos 63.000, 64.000, que poderá ser uma zona de reação. E, depois, sim, temos os 76.000, 77.000, 95.000, 136.000. O Plan B fala nos 98.000, em novembro. Fala em 63.000, em outubro. E fala em 135.000, em dezembro. Portanto, não está muito longe estas retrações aqui de Fibonacci relativamente ao Plan B. Não sei se ele olhou para aqui, se não. Mas, pronto. Agora, o que é que nós podemos ter, o que é que nós precisamos estar preparados? Das duas, uma. Ou a Bitcoin. Eu não acredito, sinceramente, que a Bitcoin vai subir agora, já direta, que vai fazer já isto, assim, para cima, e quebrar novos máximos entre hoje e amanhã. Ficava mesmo muito, muito surpreendido, apesar de tudo que pode acontecer no mercado. E nós estamos a falar de uma questão de probabilidades. Agora, é mais provável, na minha opinião, fazer um retest a esta zona, aqui assim, e validar esta zona como suporte que anteriormente era resistência. Se a Bitcoin fizer isso, será algo extraordinário. Portanto, é crítico, até porque aquilo que nós vimos na semanal, em que eu disse que não convém fazer, não convém ser rejeitado, e este alto mais alto convém permanecer, mas parece-me crítico aguentar esta zona, aqui assim, dos 50.000, mais ou menos aqui assim. Portanto, esta zona, para mim, é crítica para a Bitcoin. Se ela conseguir arranjar, aguentar aqui, nesta zona aqui de suporte, excelente, excelente. Vai ser excelente para a Bitcoin, e podemos ter, efetivamente, a confirmação, ou mais uma confirmação, que vamos ter um movimento bastante saudável. Esta será, na minha opinião, a perspectiva mais saudável para as alto coins, e depois já vamos falar com elas com um bocadinho mais de detalhe, que é este efeito, mais ou menos aqui assim. Portanto, nós temos o breakout, como tivemos, tivemos o breakout, e agora aqui o retest, se andarmos aqui, se calhar, a namorar um pouco, e depois, aos pouquinhos, e depois, aos pouquinhos, e pronto, ignorem, e depois, aos pouquinhos, chegar a novos máximos. Portanto, fazer este movimento, mais ou menos aqui, de alguma lateralização. Pode ser mais acima, mais abaixo, mas acima dos 50.000. Ou seja, fazer uma lateralização entre os 50.000, e mais ou menos aqui os 59.000, 60.000. Vamos arrondar para os 60.000. Será, efetivamente, bastante positivo para as altocontes. Porém, nós podemos ter perfeitamente um cenário, mesmo que seja de curto prazo, em que nós tínhamos uma retração, por exemplo, a esta zona, que parece-me é uma zona que ficou um pouco pendente, que é este order block, que está aqui na diária, e nós poderemos perfeitamente buscar liquidez a esta zona. Será já uma zona de maior perigo, é verdade, mas poderá ser apenas uma queda rápida e depois com rápida recuperação e fechar essa vela na diária ou mesmo na semanal, acima destes valores. Portanto, eu espero que não venhamos tão cá abaixo, mas também podemos ter este cenário. Perfeitamente vir cá mais abaixo, e depois, aqui de uma forma simplista, ir mais para cima. Ou então ainda, mas aqui já será, na minha opinião, mais difícil é este cenário aqui assim, esta zona aqui de imbalance, que aqui surgiu, esta vela aqui, esta zona aqui de imbalance, que há aqui um suporte também bastante grande, na zona dos 45 mil, e é a golden zone, aqui desta subida, podemos chegar a ter aqui uma retração. Portanto, a nível macro, eu gostava mesmo que nós não quebrássemos esta zona aqui dos 50 mil, acho que era excelente para as altcoins, excelente para a Bitcoin. Mas se viemos cá abaixo, significa que vai demorar mais algum tempo, mas, atenção, não é por causa disso, que a estrutura de subida vai estar invalidada, porque reparem, alto, mais alto, baixo, mais baixo, baixo, mais alto. Portanto, toda a tendência será de continuação de subida. Portanto, mesmo que este seja o cenário pior dos 45 mil dólares, continuamos bullies, e as pessoas têm que estar cientes disso, e nada cresce para sempre, e vocês repararem, nós tivemos uma subida bastante agressiva por parte da Bitcoin nos últimos dias, reparem aqui na perspectiva de 3 dias, são 9 dias com uma inclinação bastante forte por parte da Bitcoin, portanto, uma retração será bastante saudável, e não o contrário. Se nós fizermos já novos máximos, não me parece que seja o mais saudável para a Bitcoin. E agora, a dominância da Bitcoin. Muito crítica, eu tenho falado sobre isto bastantes vezes, e foi aqui que eu comecei a fechar posições no par BTC, julgo que foi mais ou menos aqui, ou aqui, já não me recordo bem. Lembro-me perfeitamente que nós, quando eu assisti a esta situação aqui da inversão, esta divergência positiva que havia aqui no RSI com duplo fundo, lembro-me de ter olhado para a Bitcoin e ter entrado com uma verba dentro das minhas possibilidades, mas para mim é uma verba significativa, tendo em conta as trades que costumo fazer, mas entrei nos 42 mil dólares em BTC, portanto, apostei forte em BTC nessa altura, e ainda bem que o fiz, mas porém, por exemplo, ontem fiz uma entrada, fiz 3 entradas, e quem está no Primo sabe que eu mostro tudo o que faço, fiz em Solana, Avax e Cosmos, no par BTC, e fiz porquê? Porque eu achava, e acho, se calhar, e vou ter razão, apesar deste raio que aqui se está a formar, que esta zona aqui, reparem aqui, esta zona aqui a vermelho, que era anteriormente de resistência, era uma resistência forte, na minha opinião, para a dominância da BTC, e eu pensava sinceramente que ia acontecer algo mais deste género, ou seja, nós íamos ter esta subida, íamos ter reação aqui, e depois provavelmente íamos ter um, pelo menos, aqui uma descida à zona dos 42, e depois se calhar a subida, portanto, eu estava a apostar aqui nesta zona, para fazer uma trade em algumas das moedas mais conhecidas aqui no mercado, no par BTC, mas há quem apontasse até que nós depois íamos quebrar esta zona, e vinhas apenas ganhar combustível, para quebrar esta estrutura aqui na dominância da Bitcoin, e que as altcoins iam subir drasticamente, sinceramente não me pareceu, por tudo aquilo que eu tinha mostrado anteriormente, a divergência positiva na semanal, duplo fundo, portanto, parecia-me claramente que o Stock ACDRSI a virar, portanto, parecia-me claramente que, como vocês estão a ver aqui, o Stock ACDRSI aqui nos 3 dias, claramente, a mostrar a momento de subida, parecia-me efetivamente que nós íamos ter este momento de ascensão, não pensei que fosse tão rápido ontem, sinceramente, este breakout aqui, para mim, foi surpresa. agora, esta situação, agora, cria-me algumas dúvidas até a mim, eu estou na dúvida se, por exemplo, se vendo as trades que fiz ontem no par BTC em mais ou menos break-even, ou se assumo das ficar e depois aposto numa perspectiva mais de DCA. Por exemplo, se nós, isto pode perfeitamente, numa diária que vocês estão a ver aqui, isto pode ser aqui simplesmente um retest a este breakout, ou seja, nós tivemos esta subida, fazer um retest e depois continuação de subida, primeiro a esta resistência e depois, se calhar, vir aqui fazer suporte, atacar aqui esta resistência também, suporte, e depois ir, se calhar, à parte final dos 49 ou até mais acima. Portanto, a dominância da Bitcoin pode fazer exatamente isto e se o fizer, atenção, as altcoins vão sofrer. Portanto, quem está muito, muito exposto a altcoins vai passar um mal bocado. Eu não estou a falar no par USD, porque no par USD se o movimento da Bitcoin for de subida, a dominância da Bitcoin também ao subir significa que no par USD as quebras podem nem sequer existir e até pode haver lucro, mas no par BTC as quebras vão ser significativas e há muita gente que olha para os pares BTC para ganhar mais BTC sem gastar mais dinheiro. Portanto, é algo que eu ensino no meu curso também. Por exemplo, aquilo que vocês estão a ver aqui assim, esta zona aqui a verde e esta zona aqui a verde foram dois momentos distintos em que a Bitcoin arrancou com bastante convicção. aqui foi quando ela estava nos 3 mil dólares e chegou aos 14 mil dólares, 12 ou 14 mil dólares, reparem a dominância da Bitcoin o que é que foi, o que é que aconteceu e aqui também foi quando a Bitcoin passou dos 20 mil, arrancou nos 20 mil e ela teve uma clara aceleração. Portanto, a Bitcoin costuma liderar estes arranques do mercado e há muita gente que se esquece do poder da Bitcoin e ontem nós vimos exatamente isso. Foi tipo um aspirador. Ela foi buscar liquidez às altcoins. aquilo foi incrível. Nós vínhamos altcoins com muito peso a sofrer bastante no par BTC, cerca de 10% ou mais. Ela foi buscar liquidez dessas altcoins. E meus amigos, se a Bitcoin resolve arrancar e resolve fazer esta gracinha que fez aqui e que eu lembro-me perfeitamente e nunca mais me esqueço porque foi um erro que eu cometi na altura e a gente aprende com os erros e marcam mais do que os lucros, esta subida da Bitcoin as altcoins depois acompanharam mas não foi na mesma coisa. portanto, eu lembro perfeitamente nesta altura de estar a comprar altcoins porque pensava que as altcoins iam ganhar muito mais com as altcoins e depois quando o mercado chegou cá acima eu disse raio de parta devia ter comprado antes Bitcoin e hoje tinha pai o dobro ou o triplo do dinheiro do que tenho em altcoins. Portanto, é verdade depois os altcoins recuperam e provavelmente a médio e longo prazo até foi melhor mas numa perspectiva de swing trade era muito mais interessante fazer uma aposta aqui em BTC e só depois distribuir para as altcoins a mesma coisa aqui quando ela quebrou os 20 mil arrancou e depois sim distribuir para as altcoins. Portanto, se nós temos um breakout de máximos históricos e a Bitcoin faz esta gracinha de arrancar com velocidade quem tem altcoins e não tem exposição nenhuma a altcoins vai se arrepender não tenho a mínima dúvida disso porque a rainha continua a mandar nisto tudo por causa que neste momento já tenho mais ou menos fixo 20% do meu portfólio só em BTC que não tenciono vender e o resto que eu uso em BTC é para trades e essas coisas assim agora o que é que eu estava a dizer muito essencial também aqui perceber que por causa que eu digo que esta zona nós estamos num momento crítico crítico num bom sentido da palavra atenção há críticos do bear market estamos num momento crítico do bull market esta zona neste momento até prova contrário está a virar suporte e nós quebramos esta linha de resistência que aqui está ok nós quebramos esta linha aqui de resistência que aqui está certo deixa-me tocar aqui nos dois pontos buscar isto um bocadinho melhorzinho ok portanto esta linha aqui de tendência foi quebrada esta linha de resistência foi quebrada portanto esta tendência descida está a ser quebrada o que é mais um indicador que a dominância da bitcoin pode efetivamente continuar a subir agora também podemos olhar para indicadores e apontam claramente na diária para uma certa uma retração não é e ela até pode fechar abaixo aqui disto portanto reparem como é que como é que nós estamos na semanal ainda temos a apontar momento de subida mas o que eu gostaria de ver para quem está interessado em altcoins era ver a dominância da bitcoin fechar abaixo abaixo ou seja abaixo significa aqui assim nos 43 44 pelo menos 44 fechar abaixo desta zona se nós fecharmos abaixo desta zona alguma esperança para as altcoins no curto prazo se calhar para ela vir um bocadinho mais cá abaixo mas mesmo assim será algo da minha opinião poderá ser meramente momentâneo porque este mercado para mim teve alguma convicção vamos ver o que é que vai acontecer é muito interessante o que é que está a acontecer aliás reparem que ontem até foi um colega lá do premium que me alertou para isso nós reagimos exatamente ao muito próximo aqui da golden zone reparem porque é que eu estava a apostar aqui nesta zona como reação porque além de zona de resistência era uma zona reativa aqui no vibonacci portanto nós fomos muito perto aqui à zona de retração da golden zone não chegámos efetivamente a ir lá mas também nós podemos agora ter algo semelhante a isto ela vir cá abaixo e isto seria muito bom para as altcoins mas mesmo assim vi fazer suporte aqui nesta zona e depois continuar a subir ou seja vi cá abaixo fazer suporte aqui e depois continuar a subir portanto há aqui muitos cenários que estão em cima da mesa não é fácil neste momento tomar uma decisão relativamente às altcoins mas por norma a tendência é a vossa amiga e neste momento com este breakout a tendência virou breakout diagonal breakout horizontal a tendência virou crítico ou seria bastante interessante para quem só tem bitcoin é fazer suporte aqui nesta zona portanto quem tem só altcoins vai estar a torcer que esta dominância caia abaixo aqui desta linha diagonal e abaixo aqui desta zona aqui dos 42 que aí sim podíamos estar a falar no movimento mais direto aqui assim novamente esta zona pronto relativamente aqui à dominância estamos falados outro assunto que eu também quero abordar é a dominância de Ethereum no paro BTC eu acho que as altcoins vão ter a sua principal ou melhor vão ter a continuação da festa que estavam a ter quando quebrarem aquilo que me parece cada vez mais um triângulo um triângulo ascendente reparem aqui esta zona aqui para mim é um triângulo ascendente que aqui está a ser formado e por norma os triângulos ascendentes têm uma tendência a ter um breakout superior e normalmente aqui de metade a dois terços portanto até um de janeiro podemos ter aqui este breakout aqui superior da dominância de Ethereum portanto Ethereum continua a ser para mim uma das grandes candidatas fortes lucros aqui no mercado e seguramente vai liderar o novo arranque vamos chamar assim das altcoins para um altseason hipotética altseason que irá acontecer se nós quebrarmos esta zona aqui este suporte com um arranque muito forte por parte da BTC e se quebrarmos aqui esta zona esta linha aqui diagonal que vocês estão a ver poderá significar que vai demorar vai ser mais tarde essa altseason e podemos mesmo ficar abaixo a 0,057 o que seria mau para quem tem alto randos reparem esta zona aqui vamos por isto aqui numa perspectiva semanal ver se melhor reparem esta zona aqui toda esta zona aqui poderá ser um suporte bastante bastante forte aqui para atirem no par BTC o que iria invalidar este triângulo ascendente e iria então adiar a altseason mas quando nós quebrarmos esta zona aqui assim principalmente esta zona aqui do 0,08 vai ser na minha opinião uma altseason bastante forte nós vamos ter outro indicador aqui é o total 3 este total 3 é só as altcoins sem Bitcoin e sem Ethereum envolvidos e ela assim ela está muito bullish portanto eu estou a olhar para vários indicadores para ver se dou o maior número de informação possível mas nós temos aqui aquilo que parece uma cup and handle apesar deste handle estar um bocadinho mais alto e neste momento estamos aqui a fazer um mini cup and handle como vocês estão a ver aqui nós temos aqui claramente a formar um mini cup and handle aqui assim portanto neste momento já tivemos breakout mas será-se crítico ou será decisivo para as altcoins quando nós quebrarmos esta zona aqui dos 950 bilhões de dólares se nós quebrarmos esta zona não temos mais resistência portanto teremos uma festa aqui das altcoins se começamos a perder e começamos a cair abaixo dos 720 altseason vai ser adiada porque também temos a dominância da bitcoin claramente a subir com a bitcoin a ser a rainha e a sugar toda a liquidez aqui do mercado portanto muito interessante aquilo que está a acontecer estejam atentos olhem bem para estes gráficos porque vai-vos ajudar a tomar decisões e eu obviamente vou estar a olhar para eles no premium eu faço isto diariamente eles acompanham as minhas análises diariamente boas ou más acompanham-nas e vamos ver o que é que vai acontecer portanto vemos-nos no próximo episódio que será em princípio amanhã mas amanhã não devo fazer live e depois falamos um bocadinho está bem? ok? beijinhos e abraços e quem ganhou faz favor entre em contato comigo e depois